A cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor. E eu quero sim nesta manhã deixar uma mensagem de fé para você que está me assistindo neste momento. Uma promessa maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fez aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 22. Olha o que está escrito. E tudo quanto pedidos em oração crendo, recebereis. Então nesse dia você vai sim pedir ao Senhor Jesus Cristo aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que de repente você olha e acha que não vai conseguir, que não vai dar certo, peça no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está dizendo aqui que tudo quanto você pedir na oração crendo, você vai receber, você vai conseguir. Então peça a Ele com fé, peça a Ele acreditando e tenha certeza que esse dia será um dia abençoado, será um dia de muitas conquistas e de muitas realizações. Seja cristocêntrico. Coloque o Senhor Jesus Cristo como centro de sua vida e tudo, absolutamente tudo, vai dar certo para você. Fiquem todos na paz de Deus e tenham todos um ótimo dia com o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo como centro de sua vida e tudo, vai dar certo para você.